Tem uma pessoa te preocupando, né? Deus me mostrava em uma visão, você orando todos os dias por essa pessoa que te preocupa tanto. Por essa pessoa que você precisa ver um milagre. Por essa pessoa que você precisa ver uma cura, que você precisa ver uma libertação. E todos os dias você intercede orando a Deus, pra que o Senhor visite essa pessoa. Essa pessoa está sendo visitada e restaurada por completo. Creia.